Haley Mary Owens nasceu no dia 18 de agosto de 2003 em Springfield, no Missouri. Filha do casal Stacy Ryan, sua mãe descreveu-o como uma menina que estava sempre sorrindo e disposta a ajudar as pessoas. Stacy, que trabalhava como babá, e sua filha adorava ir junto para ajudar a cuidar dos bebês e crianças. No dia 18 de fevereiro de 2014, uma terça-feira, Haley, que estava com 10 anos, estava aproveitando a tarde que estava mais quente do que o normal e caminhava pela West Lombard Street. Ela estava voltando da casa de uma amiga sozinha, já que sua casa ficava a poucos minutos a pé, e ela conhecia o caminho, já tinha feito isso algumas vezes. No momento, passava um pouco das quatro e meia da tarde. A criança adorava fazer essas curtas caminhadas sozinha. Ela gostava muito de passar o tempo com seus amigos, e aquele dia foi muito divertido.